Era noite de estádio lotado, 29 mil torcedores no Itaquerão e além do jogo, a comemoração dos 108 anos do clube. Duas horas depois do empate entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, os seguranças do Portão N estavam rendidos por três ladrões. Os bandidos entraram por um dos portões laterais da Arena Corinthians. Eram três homens fortemente armados. Eles renderam dois funcionários e foram fazendo refém quem passava pela frente. Ao todo, foram 32 pessoas nas mãos dos criminosos. Eles obrigaram dois funcionários a levá-los até a tesouraria do clube, onde foram roubados 150 mil reais. Os bandidos também levaram o equivalente a 15 mil, o pagamento dos funcionários naquela noite. Todos eles ainda tiveram os celulares e relógios roubados. Em depoimento à polícia, os reféns disseram que foram trancados em uma sala e chegaram a ficar amarrados com o enforca-gato. Enquanto isso, os assaltantes separaram as vítimas. O dono das franquias de alimentação da Arena Corinthians, que estava no local, além de outra funcionária, que sabia os acessos à tesouraria. Informalmente, acredita-se que os criminosos levaram muito mais dinheiro. Só naquela noite, em bilhetes, foram arrecadados mais de um milhão de reais. Testemunhas disseram que os bandidos conversavam ao celular o tempo todo, falando sobre armamento pesado, como fuzis e caminhões, que poderiam entrar no estádio. Em nota, o Corinthians informou que, durante a fuga, os assaltantes tentaram utilizar o carro da empresa, que parou ao ter o alarme acionado, fazendo com que os ladrões abandonassem o veículo, soltassem o funcionário e seguissem a pé. Ninguém ficou ferido. A polícia já tem as imagens das câmeras de segurança. Já existe a suspeita de um funcionário do clube, que pode ter facilitado a entrada dos bandidos. Mas a polícia ainda não deu detalhes da investigação.